O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Hoje em dia, apesar da gente ter muitos problemas, né? Como por exemplo a questão da pandemia, a questão econômica, a questão da segurança mesmo do nosso país, em questão de ladrões e outros criminosos, ainda tem um problema na nossa sociedade que continuei por um bom tempo e que provavelmente vai continuar mesmo após tudo isso que a gente está passando, que é, claro, a questão de terrorismo, né? Pode não ser algo presente aqui no Brasil, mas especialmente na Europa e na América do Norte ainda tem muito, muito forte a presença de terrorismo, seja por questões políticas, seja por questões religiosas, seja pelo motivo que for. E olha só, já pensou, né, um garoto de 4 anos de idade, né, às vezes um parente seu, se envolver em uma investigação policial por terrorismo porque ele estava falando de Fortnite? Galera, quem falou com vocês é o Leandro da Central e agora é o White. A gente vai trazer pra vocês esse caso bizarro de um garoto que acabou sendo encaminhado por um órgão anti-terrorismo do Reino Unido por causa que ele estava falando de Fortnite e foi mal interpretado. Então antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. É, é aquela coisa, né? Hoje praticamente todos os jogos têm tiro, porrada, bomba e aí você chega na escola, conversa com os amiguinhos, você escuta uma conversa de uma criança falando de algum jogo e acaba saindo esse tipo de conversa, né? E aí é mal interpretado, rola investigação e é exatamente o que está acontecendo aqui. A gente vai passar os detalhes pra vocês, pra vocês verem como lá na Europa, nos Estados Unidos, é muito forte essa questão, né, de procurar qualquer tipo de indício que possa acontecer algum ataque em algum lugar, né? Pra vocês verem como é um caso muito sério, né? Lá no Hemisfério Norte é muito sério mesmo o papo de questão de terrorismo, o papo de questão de extremismo. Eu acho que é um dos lados muito positivos do nosso país, né? Felizmente no Brasil a gente basicamente não tem esse tipo de coisa, né? Mas lá infelizmente é um problema até que frequente. O que aconteceu foi que o jornal The Guardian relatou que um menino de quatro anos de idade foi ouvido por uma organização do Reino Unido anti-extremista, que estava investigando sobre questões de terrorismo. Isso foi parte da estratégia PREVENT do governo do Reino Unido, que ouviu o garoto de West Midlands, que foi encaminhado pra essa organização após comentários, após ter falado na escola que o seu pai tinha, abre aspas, armas e bombas em seu galpão. Então, tipo, de acordo com as informações aqui, de acordo com as transcrições de uma entrevista com um funcionário do clube depois da escola, o garoto tinha simplesmente assistido seu primo mais velho jogando na casa do pai na noite anterior, e aí devido ao fato de que ele estava vendo Fortnite, ele acabou soltando frases desse tipo que foram ouvidas pelo funcionário que resultou na investigação. Então, olha só como é bizarro, né? Como o West falou, às vezes você está jogando algum game, às vezes você está vendo algum filme, decide comentar sobre isso, e às vezes pode ser interpretado por alguém da sua escola, por alguém de algum clube, né? Que estava ouvindo a conversa como algo um pouco mais pesado. Que resultou nessa investigação aqui do Prevent, que é um órgão do Reino Unido, que estava investigando isso a sério, e resultou em toda essa situação bizarra. Sim, e também não é algo que se deve ignorar pelo simples fato de que... Quantas vezes a gente já ouviu falando que criança é pura, criança não mente. E é verdade, a criança de 4 anos, querendo ou não, ela não tem ainda a capacidade de ser um terrorista. Você não vai achar que isso está acontecendo. Mas uma criança de 4 anos que convive com pessoas mais velhas pode acabar soltando alguma informação muito relevante em relação à família dela, que, querendo ou não, o pai pode ser um terrorista, a mãe pode ser um terrorista, e ele soltar essa informação na escola, e algum responsável tem que passar isso pra frente. Então, a gente não culpa isso, mas que é um mal entendido, é um mal entendido. Porque hoje o que mais tem, como eu disse, são jogos desse tipo, e crianças são expostas a isso o tempo todo. Exato. A violência se transformou em algo muito banal e muito comum. A gente tem filme, tem série, tem jogos, música, tudo hoje em dia fala de violência, tudo hoje em dia tem violência. E quando chega numa situação de bate-papo na escola, acaba rolando esse tipo de coisa. Mas como a gente falou, isso daqui, apesar de ser tudo um grande mal entendido, deve ser levado a sério, porque, cara, a gente não passa por isso aqui no Brasil. Mas para pra pensar que lá na Europa, tem muita criança que cresce no meio de terroristas, no meio de extremistas. O pai e a mãe ali envolvidos com algum grupo terrorista, planejando bomba, planejando atentados, e a criança vendo tudo, a criança crescendo, acaba por se tornar também um, por estar envolvido na família. É uns papos, assim, muito bad vibes que, infelizmente, acontecem diariamente, cara. Essa é a realidade para muita família. A gente tem muita sorte em não ter isso aqui no Brasil, mas é o que acontece. De acordo com os relatos, a família recebeu uma visita da polícia na casa deles, tarde da noite, e em uma entrevista anônima, a mãe do garoto de quatro anos que foi investigado, disse ao jornal The Guardian que era um policial que parecia estar bem desconfortável e que temeu o que teria acontecido se uma polícia armada tivesse aparecido ou se os serviços sociais estivessem envolvidos. Embora aquele policial tenha notado que ele estava simplesmente seguindo o manual de prevenção, a mãe falou que está confiante de que nada disso teria acontecido se o garoto fosse branco. Então ainda tem aquele papo ainda agora de racismo falando que o garoto de quatro anos era negro logo por causa da investigação toda deu nessa situação de polícia, deu em caso de polícia de grupo anti-extremista por preconceito, porque se fosse branco nada disso teria acontecido. E de novo, eu sei que está todo mundo falando de Black Lives Matter e representatividade e tal, mas galera, apesar de sim existir racismo e sim existir preconceito na nossa sociedade, eu acho que isso daqui que essa mãe aqui falou não tem nada a ver. Porque, cara, não é porque é negro que vai ser terrorista. Pelo contrário, o que mais tem aí é terrorista branco, né? Ou vamos lembrar que o Osama Bin Laden era branquielo. Quantos terroristas a gente não ouve falar aí do Oriente Médio que é branquielo? O terrorista não tem cor, o terror não tem cor, um atentado não tem cor. Pode vir de um homem, de uma mulher, de um preto, de um branco, de um hétero, de um gay, independente de quem você é, existe uma possível ameaça. Então, acho que é muito, sei lá, cara, acho muito absurdo a mulher falar que simplesmente é isso porque ele era negro. Acho que não tem nada a ver, não. Nada mesmo. De acordo com o pedido de liberdade de informação do The Guardian, Lion, 624 crianças menores de 6 anos foram encaminhadas para o regime entre 2016 e 2019 com mais de 1.405 crianças com idades entre 6 e 9 anos. Então, tu quer me dizer que das 1.405 crianças que foram investigadas nessas idades menores aí todas eram negras? Por isso que tem investigação? Não é, tá ligado? Não é. A mãe tá tentando arrumar alguma desculpa ali pra dizer que os caras foram na casa deles e tal. Mas a gente sabe que não foi por isso. Foi porque o moleque falou que o pai dele tinha bombas em casa. Só foi por isso que foram lá investigar. E que fizeram da maneira correta. Eles não agrediram o moleque, não agrediram a família, só foram lá conferir. E eu acho que não mata ninguém você deixar eles conferirem caso você não tenha nada a esconder, correto? Então eu acho que o comentário dela foi sem pé nem cabeça. Com certeza. Eu acho que como você falou, acho que foi mais uma questão de tentar dar alguma desculpa, né? Foi provavelmente isso. Ainda assim, a mãe também falou que abre aspas, o escritório me enviou todas as informações incluindo a transcrição daquela conversa. E é bastante claro que ele mencionou Fortnite. Ele é apenas um garotinho com imaginação. Os professores deveriam saber nesse ambiente que as crianças têm imaginação. Eles sabem exatamente como são as crianças e como são os garotos. Se fosse um garoto branco, eles não teriam realmente chegado ao extremo de encaminhá-lo para o esquema Prevent. Cara, ó, agora eu vou falar porque, ah, eu estou no meu lugar de fala. A galera não adora falar da idiotice do lugar de fala? Então vamos lá, eu estou no meu lugar de fala, tá? Eu já fui professor, eu trabalhei em sala de aula. Cara, se eu que sou professor, que estou trabalhando com jovem, eu que manjo de videogame, eu que manjo filme, eu que manjo isso tudo, ouço um garoto falando que, ah, então, meu pai tem arma e bomba lá no galpão dele. Cara, eu não estou nem aí se os caras estavam falando de COD e tal. Eu vou ficar preocupado? Sim. E isso é porque eu ainda entendo. Imagina um boomer, imagina um professor velho, um professor que não sabe nem mexer no celular, ouvindo o garoto falando isso. Não importa se tem Fortnite, COD, Apex Legends, não importa, cara. É diferente do moleque falar, por exemplo, eu soltei uma bomba no Fortnite ontem. Aí você entenderia que ele está falando de Fortnite, certo? Sim. Só que aqui, o que é? Armas e bombas em um galpão do meu pai. Porra, cara, é um discurso muito, sabe? Claro, talvez os responsáveis poderiam ter pesquisado, interpretado e visto o que era falando sobre um videogame. Mas mesmo se tratando de um videogame, ainda pode haver uma ameaça. A galera não entende, cara, existem aí, isso é real, a gente trouxe até vídeo aqui na central. Existem criminosos que se comunicam e agendam encontros e tráfico de drogas e tráfico de coisas pela PSN. As galera entram na Xbox Live, entram na PSN, entram no Steam e usam os chats, as mensagens por esses videogames pra poder agendar diversas coisas, fazer crimes. Inclusive, células terroristas, olha só, presta atenção, terroristas utilizam, às vezes, chats de videogame pra se organizar e planejar atentados. Então assim, cara, mesmo no ambiente de videogame, mesmo o cara sabendo que se trata de videogame, ainda é um risco. De novo, a gente não manja dessas coisas porque a gente é brasileiro, a gente não sabe que essas coisas... Nossa preocupação é o quê? É pagar boleto, é medo de ser assaltado, essas coisas. Lá os caras têm isso e ainda se preocupam com terrorismo, sabe o cara? Então é sério essa investigação. Eu só acho que o moleque tem quatro anos. Eu acho que o problema não é o moleque em si, e sim só a frase que ele falou que a galera tem que se preocupar e ir atrás pra ver se é verdade ou não. Então eu acho que a abordagem foi correta. Porque o moleque não vai ser uma ameaça. Ele só tem quatro anos, cara. Com quatro anos você tá comendo ranho ainda. Então, né, você não é um terrorista com quatro anos. O problema não é o moleque. e sim é a mãe tentando dizer que o moleque não... Que aquela situação dele ter falado aquilo deveriam ter relevado. Não, ele falou uma coisa, você investiga, ninguém saiu prejudicado na história, todo mundo saiu bem. Porque eles investigaram, não tinha nada, acabou ali. Todo mundo segue sua vida e bola pra frente. E é melhor prevenir do que realmente é. Melhor você ter uma investigação do que saber que, sei lá, rolou um atentado... Pode morrer gente depois, né? É, e que rolou um atentado que pessoas morreram que aquilo poderia ter sido evitado caso alguém tivesse ouvido uma denúncia. Mano, acho que a pior coisa deve ser trabalhar, por exemplo, numa agência aqui como essa Prevent, que é uma agência do governo inglês focada em justamente investigar e ouvir relatos de crianças menores que podem estar sendo encaminhadas para grupos extremistas, né? E já pensou? Você ficar sabendo que rolou um atentado, rolou um ataque absurdo e que haviam denunciado isso, só que você não investigou porque você pensou, ah, sei lá, acho que não é nada demais, acho que estão exagerando. Porra, cara, é uma coisa que a gente nunca vai entender porque a gente nunca... não está no lugar desses caras. Mas por isso que é melhor prevenir do que mediar. É melhor você investigar do que deixar passar, né? Então, é um caso bizarro, mas é para vocês verem, galera. É para vocês verem como até bate-papo de Fortnite pode resultar em investigação policial hoje em dia. Especialmente lá na Europa, especialmente na América do Norte. A gente não está passando por isso aqui ainda no Brasil. eu espero que a gente nunca tenha que passar por isso, né? Mas para vocês verem como está ficando louco esse mundo de hoje em dia. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes sobre essa história doida, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? O que vocês me dizem disso? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Wyatt. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.